Onde estás, que não houve a voz do Senhor, Jesus? Onde estás, que não queres sair das tréguas e vir para a luz? Onde estás, onde estás, que não houve o Senhor? Onde estás, onde estás, pecador? Só Jesus é quem pode tirar o homem da perdição Só Jesus é quem pode tirar a maldade desse coração Só Jesus, só Jesus é quem tira toda a dor Só Jesus, só Jesus, meu Salvador Lá no céu preparado está o lar que o Senhor também deu Lá no céu, todos cantam aleluias e glórias ao nosso Deus Lá no céu, lá no céu, tristeza de pranto não há Lá no céu, lá no céu, eu vou morar Lá no céu, lá no céu, lá no céu, nós seguimos Est權 doidos Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim É seguindo a Jesus Que teremos vitória Acabando a carreira Chegaremos na glória É guardando a fé Que uma vez nos foi dada Esperando que há Muito foi preparada Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Vamos, irmãos, caminhando Que a jornada é longa Com coragem lutando Chegaremos ao fim Chegaremos ao fim Que a jornada é longa Que a jornada é longa Chegaremos ao fim Que a jornada é longa Chegaremos ao fim Música Amém. Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Sou crente arrependido Sou redimido em Cristo Jesus Lá do mundo de pecado Eu era transfiado Hoje eu ando na luz Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não sou denominalista Nem sequitarista Sou de Jesus Minha denominação São todos meus irmãos Que são salvos em Jesus Sou um crente bem fraquinho Sou o menorzinho De todos os irmãos Mas pra falar da verdade Estou preparado Com a Bíblia na mão Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu sou Quero saber quem eu sou Não quero saber quem eu era Quero saber quem eu sou Previverá nosso Jesus querido Nós esperamos com todo o fervor Ele virá como tem prometido Dando a prova do seu grande amor O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Vamos irmãos Lutar confiante Combateremos o poder do mal Não recuando Um só instante E a nossa vitória Será eternal O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Ao terminar de cantar este hino Deixo um convite a todo pecador Jesus te chama Jesus te chama Ao seu ensino Aceita o convite O bom Salvador O Senhor vai voltar de novo Seu poder e glória ele traz Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Que não vai sofrer nunca mais Afim de buscar o seu povo Que não vai sofrer nunca mais Satisfação é ter a Cristo Satisfação é ter a Cristo Prazer já visto Prazer já visto Sou de Jesus E agora eu sinto Satisfação sem fim Satisfação é não ter medo Pois meu Jesus Virá bem cedo Logo em glória Eu hei de vê-lo Satisfação sem fim Satisfação sem fim Simpósio real Simpósio real Simpósio na atenção Oh, cheio secreto É Cristo no coração Simpósio real Simpósio na aflição Simpósio real Simpósio na aflição É Cristo no coração É Cristo no coração Satisfação é nova vida Eu com Jesus em alegria Sempre cantando a melodia Satisfação sem fim 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 Um dia, um dia, eu vi passar no céu Era uma estrela dos crentes que são fiéis Amigo que ainda não aceitou Aceita hoje Jesus como teu salvador Deus está sempre chamando E está te esperando Se você quer aceitar Tu não deve ficar assim vacilando Ele está te esperando Venha logo sem tardar Amigo que ainda não aceita Seve, ele vem sobre as nuvens Arrebatando a igreja Para poder nos levar Todo aquele que estiver preparado Subirão para a glória Para com Deus ir morar Oh, como eu Sou feliz Nos braços do meu salvador Sinto em alma alegria Sou feliz, sou feliz, meu senhor Se eu pudesse escrever Se eu pudesse escrever Tão grande amor De Jesus A sua vida entregou Sou feliz, sou feliz, meu senhor Sei que um dia Sei que um dia Meu predentor Meu predentor Meu predentor No lindo céu Meu salvador Lá eu também Lá eu também encontrarei Sou feliz, sou feliz, meu senhor Sou feliz, meu senhor A nossa igreja cresce Nesta grande nação Pregando o evangelho A mensagem de salvação Curando os enfermos Com excelsa luz Exfilindo os demônios Em nome de Jesus Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé A nossa igreja cresce Nesta grande peleja Nesta grande peleja Não falta nenhum dom Para a nossa igreja Sinais de maravilhas Como nunca visto Está em nossa igreja O mestre Jesus Cristo Em nome de Jesus Enfrentando a maré Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Música A nossa morada É na mansão celeste Estamos esperando O glorioso mestre O céu está aberto Para quem deseja Breve está na glória Essa nossa igreja Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Em nome de Jesus Enfrentando a maré A nossa igreja cresce Marchando pela fé Só o poder de Deus Abala o mundo Também comove o coração O coração do pecador Só o poder de Deus Abala o mundo Também comove o coração Do pecador Eu vi a lua Glareando lá nos céus E as estrelas Acompanhando o seu clarão Eu vi Jesus Descendo em uma nuvem Para morar Dentro do meu coração Eu vi Jesus Descendo em uma nuvem Para morar Dentro do meu coração E está morando É está morando E está morando E está morando Dentro do meu coração E está morando, está, e está morando Está, e está morando dentro do meu coração Só o poder de Deus abala o mundo Também comove o coração do pecador Só o poder de Deus abala o mundo Também comove o coração do pecador Eu vi a lua clareando lá nos céus E as estrelas acompanhando o seu clarão Eu vi Jesus descendo em uma nuvem Para morar dentro do meu coração Eu vi Jesus descendo em uma nuvem Para morar dentro do meu coração E está morando, está, e está morando E está, e está morando dentro do meu coração E está morando, e está, e está morando E está, e está morando dentro do meu coração E está morando dentro do meu coração E está morando dentro do meu coração A vida é sempre cheia de incerteza Espinhos ferem sempre nossos pés Tudo passa na imensa correnteza Na luta insana cheia de revés Nas tardes tristes de saudade a cura E está morando, e está morando Eu hei de agradecer cada vez mais Sombras e luzes onde foi provado Em tudo achando sempre amor e paz Nas tardes tristes de saudade e a cura Em vão deploro tudo o que passou Penso que eu seria assim, não fora O amor de Deus que em mim nunca falhou Eu sou feliz no grande pai confiando Ele entrego o rumo da jornada Verei os meus caminhos prosperando Em vida plenamente confirmada Nas tardes tristes de saudade e a cura Em vão deploro tudo o que passou Penso que eu seria assim, não fora O amor de Deus que em mim nunca falhou A vida no mundo é cruel Tormentas e lutas sem fim Caminho almejamos ir aos céus Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim 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 Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Navegando vai minha nau No mar desta vida aqui Livra-me do temporal Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Na vida, na morte ou na dor Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Jesus, tu te lembra de mim Um dia não, mas esqueci Em que mamãe falou assim O meu amor pode surgir Mas não da minha oração Me lembro bem da minha mãe Quando dormi, orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe em oração É impossível de compreender O coração de uma mãe Por mim clamava o meu Senhor Que me salvasse por seu amor Me lembro bem da minha mãe Quando dormi, orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe em oração Mas glória a Deus Que salvo estou E para o céu E para o céu Alegre eu vou Pela oração Da minha mãe Que me levou Ao Salvador Me lembro bem da minha mãe Me lembro bem da minha mãe Quando por mim orava então E quando o dia já declinou Eu vi mamãe em oração Eu vi mamãe em oração